Música Aqui mesmo já fecha, né? Que é o papel, que está óbvio, né? É, é, é O homem que está mudando o Brasil Mardes É Bolsonaro, viu? Uhul, presidente, uma lâmpada Embracendo, valeu Mônica Aqui é eu, minha esposa E meus princípios É Eu vou pegar pra vocês também, viu? Bolsonaro aqui, ó Não está o nascente aqui Como sempre Humilde Tomando um cafezinho aqui na casa do Washington Fico feliz aí Ter o presidente aqui na minha casa Beleza? Agradeço todos vocês aí Os parceiros de vocês aí também Beleza? Tamo junto aí Cita o Brian Fico feliz aí Bolsonaro Mito, Mito, Mito Mito, Mito, Mito Amém. Amém.